O que você não vai? Finalmente, né? Vai, mas já apareceu um monte. Caraca! Último dia aqui agora, último momento. Com eles. Vai, gente. Fala aí. Vai, Biel. Fala, cara, fala, cara. Dá um monte na câmera. Mentira! Mentira! A gente uma hora chegou ali! Chegou na hora do... Obrigado. Que job! Olha a chapa pra câmera, gente. A Chave tá aí? Acho que é a Chave. Partiu. Essa merda, esse moleque eu odeio. É onde você vai ganhar dinheiro. Mas é onde eu moro, nessa bruxeta. Olha, olha que coisa feia. É só pro chame aqui? Valeu, valeu, valeu. Tamo junto. É isso. O vlogzão começa agora. Isso aí. Partiu. Partiu Portugal no meio do ano. E agora estamos aqui. Novamente. O Brasil foi maravilhoso, gente. Puta que pariu. Valeu a pena todo dia que eu tava lá. Porra. Me diverti pra cacete. Agora estamos aqui de volta na minha realidade. Eu queria falar uma coisa pra vocês. Meu irmão. Meu irmão. Quem fala que frio é melhor que calor, tem problema. Eu sei. Eu sei que tá calor. O Rio de Janeiro é quente. É calor pra caralho. O calor é desgraça. O cacete. Concorda comigo. É muito melhor ficar no ponto de ônibus com calor do que com frio. Eu já fiquei com os dois. Todo mundo tem aquele sonho de conhecer a neve. Pô. Quero ver neve. Não sei o que. Eu também tinha maluco. Eu era. Caraca. Pô. Quero ver neve. Meu pai sempre morou aqui nos Estados Unidos. A gente ficava no Brasil. Entendeu? Aí ele ficava aqui. Ele ficava aqui. Eu odiava esse lugar. Que eu não gostava. Não sei o que. Eu e minha mãe ficava falando assim. Meu pai é maluco. Lá é maravilhoso. Os Estados Unidos. Nova York. Coisa linda. Que isso. Hoje em dia. Irmão. Eu não sei porque eu falava que era bom. Porque não é bom. Não é bom. Frio não é bom. Néve legal assim ó. Olhei. Pisei. 10 minutos. Depois de 10 minutos já tá feio. Já tá ruim. É legal pra tirar uma foto. 2, 3. Depois sai. Corre pro cast. Paro pra praia. Porque lá que é bom. Aí que é bom. Gente. Sem brincadeira. Na semana que eu cheguei aqui. Que agora eu já tô aqui. Tem mais de 3 meses né. Que eu tô pra fazer esse vídeo aqui. Tem mais de 3 meses. Que eu tô enrolando pra caralho. Também. Tá foda. Essa vida de vagabundo. Depressão. Pós rio. Acontece. A semana que eu cheguei foi a semana mais fria que teve aqui. Bró. Eu tava menos 16. Eu ia na rua. O meu peito saia gelado. Não gente. Tipo. Toda brincadeira da parte. Frio realmente. Isso é minha opinião. Não sei a de todo mundo. Não estou julgando ninguém por gostar de frio. Por não gostar. Ou muito faz. Sei que eu. Minha pessoa. Odeio frio. Não nasci pra isso. Nasci pra ser o calor da praia. Onde eu gosto de estar. Não. No meio de uma cidade. Ai gente. Agora eu tô de volta pra cá de novo. Vou dar aqueles nossos vídeos. Videozinho bom. Bonito. Né. Mas deixa eu contar. Minha vida correu muito nas 3 meses aí. Muita coisa aconteceu. Mentira. Aconteceu porra nenhuma. Vou ficar no tipo de paquera. Não aconteceu nada. Não foi nada de interessante. O que mais aconteceu foi eu comprar um pote de Nutella e sorvete e ficar comendo na porra de sorvá sentado. Porque a academia eu já noto que tem mais 3 meses já viado. Tô ficando gordo não. A barriguinha. Tô ficando gordo não. De glória. São poucos. Mas tem. Desculpa a enrolação a gente ficar aí falando com vocês. Tô só afim de botar uma ideia de frio pra fora aí que eu tô lá de soco cheio de tanto frio que eu senti aqui esse mano aí que tava foda e parece que esse frio não passa. Quando tu acha que o soco lá fora é bonito. Pô vou sair com um casaco só pra abrir a porta. Mentira. Mentira. Aquele sol lá é falso. Falso. Sabe aquela tua amiga falsiane que tá falando contigo que é amiga. Na hora que vira as cordas eu falo mal de tudo. Esse é o sol que tem aqui. Ah mano eu achei. Oh Jesus. Não se esquece de deixar o like no vídeo aí e se inscrever no canal. Muito bem. Compartilhar com os amigos que um dia eu chego lá. Caralho. Porra. Semana que vem tem mais. Ou quando tiver. Um beijo. Um queijo. Muita pra vocês todos. Fé. Fé. Fé.